Winifred Sanderson, misericordiosamente lhe darei outra chance de se redimir por suas palavras nojentas e de concordar em se casar com John Pritchett. Permitam-me um momento para reconsiderar. Sim, claro. Não! Graças a Deus! Mil perdões, reverendo. É que ela é tão feia e desagradável. E você não é grande coisa. Ela é meio esquisito. Mas como você ousa dizer isso? Ela não pode falar assim com um homem. Eu me recurso a casar com esse ignorante. Se for para me casar, que seja com Billy Butcherson. O quê? Eu? Por quê? Porque somos almas gêmeas. Desde quando? Desde que nos beijamos no cemitério. Ela desfruta de sua petulância. Correto. Adeus!